O Comitê dos Italianos no Exterior de São Paulo, Brasil, entrega ao público a antologia Eu me lembro da primeira vez que nós fizemos isso lá na Bienal, o cônsul pegou o livro e falou assim pra mim Senhora, te estarão na segunda? Eu disse pra ele, mas certo. E quando ele pegou a segunda aqui, ele falou assim Depende agora de quanto nós vamos ter de tempo. Essa antologia tá lacradinha, eu não quis abrir não Porque ela vai estar a venda lá fora, mas ela vem com um anexo. Ela tem uma antologia Eu vou explicar já direto, não vou ler não É uma antologia que contém 30 contos selecionados Nós convidamos três pessoas pra serem jurados Professor Augusto Bellon, o diretor de ensino do Consulado Geral da Itália em São Paulo Representando o Consulado A Dida Cultural Ana Galo, que não é do meu poleiro, é de outro Eu sou galo também E a Ana Galo, representando o Instituto Italiano de Cultura E a doutora Eliana Magrini Fochi, representando a FATEC de São Paulo A FATEC de São Paulo, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo E ela é especializada em literatura, então por isso ela foi convidada Ela já tinha sido jurada no primeiro e a gente gostou da forma como ela tinha se portado Então convidou de novo No primeiro, na primeira edição, nós fizemos A primeira edição tem aqui, no Centro Cultural, que a gente deixou aqui de presente Alguns exemplares e também deixou pra Embaixada Na primeira edição, nós falamos de forma muito genérica Sobre imigração italiana no Brasil Esse era o tema geral, a imigração italiana no Brasil Todos os escritores foram assim, muito livres Pra escrever o que quisessem Sobre a imigração das suas famílias Ou de famílias nas quais eles estavam inseridos Como alguns agregados que acabam sendo italianos por tabela Por casamento E então no primeiro volume nós tínhamos esse tema geral Nesse segundo, nós especificamos um pouco mais Nós fizemos a influência da cozinha italiana na mesa do brasileiro Qualquer a imigração das suas famílias